Chegou o momento em que o Brasil espera e aguarda desde quando o teu contador de histórias, lá no edifício Martinelli, no centro de São Paulo, abriu. Quando você aceitou falar comigo, Zulu, pra todos nós, foi uma grande alegria, porque eu acho sim que o público, chegou a hora, que o público tem que saber a verdade, que ela não contou, não que escondeu. Geraldo, por que não contou? Porque, porque doía, porque doía. E quando dói na gente, a gente não fala. Quantas dores que você tem aí dentro, quantas dores? E que você, talvez nem pro seu marido você vá contar. Essa que vocês estão vendo, não é a Zulu, é a Cleusa. A quem eu quero agradecer, pela confiança. Depois de tanto tempo, abrir o seu coração e falar ao público, que eu tinha te falado. Pessoal, não esqueceu você, Zulu. O segredo de não ter nunca rido. Porque você é uma mulher bonita, era uma bolete linda, tinha um corpo bonito, dançava, era querida. Mas você não ria, a gente assistia o Bolinha, todo mundo ria, menos você. A gente achava que era tipo... O motivo de você não ter mostrado o seu sorriso para o Bolinha, para o clube do Bolinha, para os telespectadores, Porque o Brasil, naquela época, todas as boletes riam, via um sorriso, mas tinha uma que escondia uma dor. Por que que você não podia rir? Por que que um personagem tomou conta da mulher? Por que que o sorriso não aparecia? Por que que o sorriso não aparecia? Graças ao Bolinha, que o Bolinha, graças a Deus, depois o Bolinha, que ele fez essa... Ficar séria, entendeu? Deixou trabalhar, quando eu ganhei meu pão. Agradeço muito a Deus a ele. E eu tinha uma paralisia, desde pequena, dos quatro anos que eu tive. Então eu não podia sorrir. Até hoje eu tenho paralisia. Por que eu tinha vergonha toda e o Bolinha me aceitou a si mesma. Todos nós temos algo que ninguém pode mexer. Nem pai, nem mãe, nem a mulher que vamos amar, nem o homem que vamos amar, nem a nossa irmã mais querida. Então vocês imaginem um programa de televisão e milhões de pessoas vendo. Eu escondia os meus colegas de escola, todos tiravam a camisa na educação física. Eu não tirava. O Giraldo tem algum problema de pele. Natação, adorava. Mas eu não podia fazer. Camiseta, todos os estudantes tinham, não colocava. Por que? Eu tinha um problema chamado peito de sapateiro. Chamado pectus escavato. Que é um buraco que tem no peito afundado. Eu tinha vergonha. Eu era magro e ficava assim. Porque era um buraco no meio do peito. E aí sempre vai ter o idiota que vai colocar o apelido em você. Oh, biroca. Morria de vergonha. Até que um dia eu falei, esse é o meu peito. Eu tenho peito de sapateiro. Tenho um buraco. E depois, no hospital Unicamp, eu operei. Tive que cortar. Eu tenho um grande corte. Então eu sei o que foi a sua dor. Aos quatro anos de idade. Essa paralisia facial. Algumas pessoas falam um derrame. Outras. E aí paralisou uma parte do rosto dela. Isso com quatro anos. Mas ela já gostava de dança. Falar obrigado pra você é muito pouco. Porque eu imagino que é você falar. Depois de tanto tempo. Dessa sua dor. Muito obrigado também. Que agora posso ficar tranquilo. Posso ter acompanhado as meninas nas festas. Que vergonha. Você não ria. Pela vergonha. Na escola, quando eu era criança também. Muito bullying. As crianças, entendeu? Que não iam tirar foto. Sorria, sorria. Eu não podia sorrir. Isso. Mas graças ao Bolinha, quando eu comecei a trabalhar lá, eu podia ficar séria. Fiz muito show séria. Graças ao Bolinha. Graças a Deus e graças ao Bolinha. Agora graças a você também. Graças a Deus e graças a você que... Também tendo essa oportunidade de comentar. Você é um orgulho pra todos nós. Obrigada. E pra milhões de mulheres que agora estão vendo você. Sabe o que nós fazemos? Vem cá no centro do palco, por favor. Pra uma mulher que lutou sim, silenciosamente, Pelo contra o preconceito e durou 32 anos no programa de televisão. Só resta, 32 anos depois, uma coisa pra você. E Deus é tão maravilhoso que está aqui essa homenagem. E os nossos aplausos pra você. Aplausos. Aplausos. De coração, receba tudo isso. Obrigado. Deus te proteja. Amém. Ajuda muita gente. Muito obrigada. E agora, você tem que dar um abraço com o Junival depois de tanto tempo. Por favor. Isso é histórico, Brasil. Que vocês vão ver agora o abraço. Só o abraço agora que está faltando pra encerrar com chave de ouro. Ele é bravo. Olha lá. Eu que abraço. Vai. Mediou um abraço. Nunca um abraço foi mediado na televisão brasileira. Nunca. E ao contrário, agora ela que abraça. Fica quietinho. Fica assim. Fica assim. Vai. Abraço. Ei! E agora, pra finalizar, trio Los Angeles, meu sonoplasta, Batata, canta no clube do Bolinha. Vamos lá. Obrigado, Brasil, pela audiência. Vem dançar mambolê. Ei! Se você participa da nossa festa, vai esquecer de vez todos os problemas. Mas não, não procurem nada que o atrapalhe. Vem dançar mambolê. Tchau! Fiquem agora com a Hora do Faro, Brasil.